Foram anunciados hoje os números da Balança Comercial Brasileira em 2012. Acompanhe a reportagem de Isabela Azevedo e conheça os principais produtos exportados pelo Brasil no último ano, assim como as expectativas para 2013. Em 2012, as exportações do Brasil somaram cerca de 480 bilhões de reais. Esse foi o segundo melhor resultado desde 2003. A balança comercial, que é a diferença entre o valor dos produtos exportados e dos importados, foi positiva e corresponde a 38 bilhões de reais. No entanto, o resultado foi 43% menor se comparado a 2011. Entre os fatores está a diminuição das exportações à União Europeia por causa da crise econômica enfrentada pelo bloco. Cerca de 20% do que o Brasil exporta, exporta para a União Europeia. De maneira que a crise no bloco é algo que sim nos preocupa e é algo que afetou as nossas exportações. A queda das nossas vendas para a União Europeia no ano de 2012 foi de 7,7%. Uma queda maior do que a queda verificada no conjunto das nossas vendas. Ou seja, esse resultado das vendas para a União Europeia contribuiu para a queda das nossas exportações para o mundo. Entre os produtos que registraram um crescimento recorde no valor das exportações em 2012, destacam-se o farelo de soja, o milho e o algodão bruto. Em 2012, a China foi a principal compradora dos produtos brasileiros, seguida dos Estados Unidos, da Argentina, dos Países Baixos e do Japão. Os chineses se destacam na compra de algodão, aviões, minério de ferro e açúcar. Já os americanos, na aquisição do etanol, motores, geradores elétricos, bombas e compressoras. A nossa expectativa é de que seja possível manter o patamar elevado, o patamar recorde do bienio 2011 e 2012. O Brasil teve em 2012 o segundo melhor ano das suas exportações, o segundo melhor ano das suas importações. E a nossa expectativa para 2013 é que nós possamos manter esse patamar elevado, tanto de vendas para o exterior, quanto de aquisição a partir do exterior. E a nossa expectativa é de que nós possamos manter o patamar elevado,